Olá a todos, uma boa tarde. Eu me chamo Fábia e faço parte do grupo de trabalho do curso de Teoria e Prática da Leitura do curso de Letras. Nós somos acadêmicos do terceiro período da Universidade do Estado do Amazonas e estivemos desenvolvendo um projeto de leitura solicitado pela professora Socorro Viana. Este projeto de leitura é composto por uma sequência didática, um modelo de gênero e videoaulas gravadas. O nosso projeto possui como tema o gênero textual fotografia e nesta primeira videoaula vou introduzir um pouco sobre este gênero e afins. A fotografia pertence ao gênero narrativo, pois ela vai transmitir ideias. Contudo, temos que notar que há peculiaridades entre o gênero narrativo escrito e a fotografia, uma vez que a fotografia não tem registro escrito, mas ela possui registro visual. A fotografia é objetiva e ela pode representar qualquer coisa, uma tragédia ou um acontecimento feliz, qualquer coisa. No entanto, nós devemos estar bem atentos a todos os pormenores da fotografia, ou seja, todas as suas características e as suas composições para que nós possamos entendê-la plenamente. Existem, hoje em dia, diversos gêneros fotográficos com suas próprias peculiaridades, como por exemplo, fotojornalismo, fotografia de moda, fotografia de natureza, etc. Quando falamos em entender e ler uma fotografia, existem vários pontos a serem considerados nesta leitura, como por exemplo, a simetria da fotografia, a sua estética, se esta fotografia é grande, se esta fotografia é pequena, se ela é clara ou se ela é escura, as suas cores, se ela está colorida ou se ela está em preto e branco, se ela está na vertical ou na horizontal, se ela foi tirada de cima para baixo ou de baixo para cima, o valor dela, se ela possui um valor documental ou um valor pessoal e várias outras características. Analisando esses pontos importantes da imagem infográfica, é realizada a chamada análise multissemiótica, onde há um objeto de investigação, no caso a fotografia, e é estudado todas as linguagens possíveis, ou seja, tem por objetivo o exame dos modos de constituição do objeto, no caso a fotografia, como as suas características ou as suas esteticidades, como já dito. Estes estudos e habilidades estão no documento da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas de educação infantil, fundamental e médio. Bom, esta foi a primeira videoaula exponando, brevemente introduzindo sobre o gênero textual, fotografia e análise multissemiótica. Muito obrigada por assistir e esperamos que tenham compreendido esta primeira parte. Até a próxima e uma boa tarde.